A gente passa o ano todo, nós começamos a fazer o Natal de Luz logo no dia seguinte que nós tiramos as árvores, que é o dia 6 de janeiro, então no dia 7 nós começamos. E a preocupação muito grande lá, nossa, é passar uma mensagem, entendeu? É, passar uma mensagem. E esse ano, essa passagem, nós temos o tema, que é o Mestre Spadiceleiro, e temos o lema, que é a Criança Luz para o Mundo. E o Rogério, ele captou bem a nossa mensagem, eu fiquei muito feliz com isso, porque não é muito fácil, viu, a gente fazer esse evento, passar essa mensagem, e as pessoas captarem, levarem para as suas vidas. E eu fico muito feliz com isso, nós estamos agora também nos terminais de ônibus, porque nós estamos só na Praça do Ferreira, eventos na Praça do Ferreira e eventos na Praça do Portugal. E aí nós fomos agora para a Praça, estaremos também no Estoril hoje à tarde, na Praça Luísa Távora e na Praça ali do Cristo Rei, ali do Teatro São José. E teremos também um itinerante, que vai para os terminais de ônibus. Por que isso? Desde o ano passado, quando o tema foi paz, que a gente achava que deveria centralizar, porque o terminal de ônibus é um local onde você passa rápido, vai do trabalho, vai para casa, muitas vezes está preocupado no horário. E aí é o momento de você botar um coral cantando, levando essa mensagem. Quando de então, pais e de hoje, de criança, da criança, no modelo que se tem que fazer para que nós tenhamos um bom cidadão no futuro. E aí a pessoa que passa apressada vai parar e vai ouvir a mensagem, e vai levar para a sua casa, para o seu trabalho, o cuidado com a criança. É muito importante para a gente, para nós fazermos uma CDL, é importante para a sociedade também, que a gente jogue luz, valorize a família como centro das decisões, e principalmente a criança. É verdade. Principalmente a criança. A criança, ela está tão envolvida com os adultos, não é? No caso aí, as famílias, o pai, a mãe. E eles se sensibilizam tanto com o pedido, às vezes, de um filho. Principalmente essa, de compartilhar com essa lindeza no centro da cidade, não é? Que não tem como o pai ou a mãe se esquivar disso aí, não proporcionar isso, essa lindeza ao seu filho, à sua filha. É, esse é um momento muito de reflexão, porque hoje a gente vê problemas graves com as crianças, né? As crianças muitas não querem estudar, os pais muitas vezes não cuidam dos filhos, né? Aí nós temos no futuro aí, não cidadãos, né? Não cidadãos. E não é isso que nós queremos para o nosso Brasil, né? Nós queremos realmente pessoas íntegras, pessoas que realmente amem, pessoas que amem a nossa pátria, pessoas que realmente sejam íntegras. Mas olha, nós também geramos varejo, Marta. Entendeu? E é uma época boa, né? É uma época boa, né? Como é que estão as expectativas aí, tu? Pois é, então dentro do Natal de Luz, nós temos uma campanha do Natal de Prêmios, entendeu? Aonde o que é que acontece? No Natal de Prêmios, nós vamos, vai começar do dia 10 de janeiro, de 10 de dezembro a 30 de dezembro. Nós vamos sortear a casa, uma casa, é o som de muita gente, a casa própria. Vamos sortear uma casa, vamos sortear essa casa mobiliada, um caminhão de prêmios e uma moto, né? Sim. É, então as pessoas que a partir de 10 de dezembro buscaram e compraram nas lojas tradenciadas pela CDL que tem a campanha, numa compra de 40 reais, seja porque qualquer moeda for, ele ganha um cupom para participar. Se ele utilizar, se o lojista utilizar na loja dele uma máquina pop, ou então a máquina do Rede Car, o consumidor ganha dois cupons, duplica a oportunidade dele ser o ganhador dos prêmios. E se o consumidor tiver o cartão Mastercard e passar em uma dessas máquinas, ganha três. E a Rede Car lançou agora uma grande oportunidade que é o crediário pela rede. Se o consumidor utilizar essa modalidade, o crediário pela rede, ele ganha cinco cupons. Aí aumenta cinco vezes a oportunidade dele ganhar esse prêmio, esses prêmios, né? Que é a casa, que é o som de todo mundo ganhar uma casa, né? O caminhão de prêmios é a moto. Presidente, e o Feirão Nacional do SPC vai até que dia? O Feirão Nacional é um evento da SPC Brasil que nós da CDL estamos tocando, estamos cuidando. Ele se estende até a próxima semana, entendeu? Onde o consumidor vai lá, vê onde é que está a inadimplente e negocia, tá? E procura negociar, porque essa negociação é muito boa. É porque ela deixa a pessoa adimplente novamente, volta a consumir, né? É como esses 400 reais que o governo federal aí autorizou, através da medida provisória, que depois passou para 900 e poucos reais, com o Congresso Nacional aumentando. Então, isso, o que nós estamos entendendo, Rodrigo e Marta? É assim, muita gente utilizou esse dinheiro para quitar débitos antigos, ficarem adimplentes, usar esse momento agora, como muitos estão utilizando para fazer as compras do Natal. Presidente Assis, e você passar o Natal com o nome limpo é um presente importante, né? É uma glória, você já pensou? É importante. É muito importante, olha. Tudo de maravilhoso. É um presente Papai Noel. É, exatamente. O nome limpo, o brasileiro, o cidadão, ele não quer ter o nome sujo. Quer não, às vezes fica por circunstâncias mesmo. O empresário também não quer. Às vezes só circunstâncias, né? Um desemprego na família, ele mesmo, uma doença, uma coisa que ele precisou, um acidente. E ele fica inadimplente e nós, lojistas, nós temos que ter também a consciência que nós devemos ter também uma taxa de juros, né? Uma taxa de juros mais baixa, né? Porque nós temos que viabilizar o projeto do consumidor. Nós temos que realizar o sonho dos nossos consumidores. Que é ter uma vida digna, ter os produtos que nós vendemos. Isso é muito importante para todos nós que fazemos o varejo. Exatamente. E por falar em Roberto Claudio, agora ali o secretário Alexandre Pereira falou, ele pegou o centro, estou de cabeça para baixo. Está reformando tudo que é o centro, entendeu? Tudo, sem imaginar. Reformou a Guilherme Rocha, reformou a Liberato Barroso, reformou o General Sampaio. Não terminou, mas está terminando. Botou iluminação, cabo, tudo estupe-terrâneo. Mudou o fluxo da Duque de Caxias, mudou também a Barão do Rio Branco. E vai fazer agora, tapumou a Praça Zé de Alencar e vai fazer o terminal de ônibus lá. E o melhor, o seu amigo Henrique, me confidenciou não, me falou em alto e pontão, quase em cima dos telhados. Presidente Antônio Henrique. Antônio Henrique, da Câmara Municipal. Gente de valor. Que a Câmara Municipal realmente vai para o centro, Fortaleza. Olha aí, ele é nosso ouvinte, o meu presidente Antônio Henrique. Nós estamos aí em linha com o advogado doutor Facol. Muito boa tarde, doutor. Martinha. Boa tarde. Boa tarde. Minha chave. Pode falar. Olha, eu fico ouvindo você, eu passava a tarde todinha. Quando alguém tem o que dizer, engrandece a gente, Martinha. Fortifica a gente. Faz a gente acreditar que ainda temos, ainda, pessoas que amem o nosso país, que amem a nossa Fortaleza, que amam realmente o nosso Estado. Aí está. Esse cidadão, tal como eu gostaria de receber dele uma praça. A voz dele passa para a gente uma confiança muito grande, Martinha. Eu sou dessas pessoas que avaliam. Eu gosto de avaliar as pessoas pela palavra dela, sabe? Sim. Pela voz. A voz que me toca o coração, essa pessoa para mim é de um valor tão grande. que ela mesmo mentindo. E ela mesmo mentindo. Tchau.